Salve, salve, Ligue da Abre! E hoje estou aqui começando mais um videozinho pra vocês E como vocês estão? Aí do outro lado da telinha Hoje galera, eu comprei um drone Maluco da China Gigantesco Rapaziada, olha só o tamanho Da caixa do meu drone Isso aqui Basicamente, mano, é um drone Gigantesco Com lente, olha só como Que é rapaziada O controle remoto dele Ele já vem até uma telinha, galera Olha que doideira, ele vem o drone inteiro Já com uma câmera e uma telinha E mano, hoje eu vou abrir E já vamos pilotar essa parada, rapaziada Ó, é o seguinte, provavelmente você já ouviu Falar de pessoas que estão se dando bem Fazendo vídeos pra internet E tanto negociando ações em plataformas Disponíveis pelo mercado E eu vim apresentar pra vocês A melhor plataforma de negociação Do mundo, que é a Pocket Broking Eu tenho muito pouco conhecimento E negociações, né rapaziada Mas eu sempre quis saber Como que funcionava todo esse mundo E pesquisando muito O mais vantajoso que eu achei Foi o Social Trader Que tá dentro da Pocket Broking E Gui, eu não entendo nada desse mundo Calma que eu vou te explicar Como é muito simples É só você escolher um ou mais operadores E copiar a operação deles E mano, é só sucesso, rapaziada Então, Fih As operações mais bem sucedidas É só você copiar E colocar na sua trajetória E que nem eu falo Não é tão difícil assim, rapaziada Você entrando no site da Pocket Broking Você consegue acompanhar todos os gráficos Pra cima, pra baixo E aí, você faz uma negociação No sentido do gráfico Se é pra cima ou pra baixo E ganhou Mano, é só sucesso Então eu vou tá deixando aqui O link na descrição Você vai lá Se cadastra Já usa meu código de bônus E vai tá levando Até 60% de bônus No seu primeiro depósito, rapaziada Então lembra Use aí Gui777 Então não perde o mundo novo Que tá aí na sua frente Com a internet Boa sorte E ó, já tem aqui Alguns amigos bocos Pra ficar comigo Eu quero, só bom Seguinte Eu comprei, galera Esse drone aqui No Paraguai Ele é lá da China E eu falo pra vocês Tem drone Muito maior Do que esse aqui Muito maior E esse aqui Eu paguei 50 dólares, galera Então 50 dólares Dá 200 reais, mano Muito barato Então Agora O bagulho tá vazio Vem comigo Olha só A gente já abriu Já montou Já fez tudo Olha o tamanho Desse drone aqui, rapaziada Olha como que ele é por baixo Meu céu Você não vai ter que botar ele, mano Nossa, ele é muito levinho Ele é levinho, galera Ele é todo feito de isopor Você não tentou nenhuma vez Mano, agora, galera Tá louco, Zezé Isso é de carbono, Zezé? Ó, rapaziada Bem aqui Ele tem uma câmera Bem simples Por quê? Qual que é o diferencial dele? Léo, segura aqui E ó, nada mais, nada menos Por quê, rapaziada? Esse coisinha aqui Tem a telinha da câmera Essa câmera aqui Funciona na nossa telinha 200 reais tem tudo que... Mano Não, esse drone aqui Ele é o mais louco que eu já vi Vamos ligar ele? Vamos Vamos, mano A gente não ia ficar aqui Ó, galera Vem aqui Vocês entenderam, né? Um Um O melhor de tudo, galera Olha esse drone aqui Ele é uma joaninha Aqui aparece tudo dele Ó, modo câmera Light Model E foto Você tira tudo por aqui, mano É tudo Tudo esse controlezão maluco Tá ligado? Rapaziada A gente tá conectando agora Aqui todo o drone Todo o sistema Porque, mano Ele é meio maluco Olha o tamanho da antena Que não vai ter que usar Nesse drone aqui, filho Pô, na moral Eu tô apaixonado Pelas coisas do Paraguai, mano Estou apaixonado Rapaziada Tamo colocando um cartãozinho De memória agora Pra poder gravar certinho Pra vocês Eu acho que a câmera Não é de tanta boa qualidade Mas, né Aqui é só ligar? Já tá ligado Tá ligado, rapaziada Ó Vamos ver Vamos ver se voa, né? Mano, olha aqui Não, olha Olha o estado desse controle Esse controle aqui é muito louco, Zika Bora aqui, bora, rapaziada Vamos tentar ligar ele, rapaziada Ó, pra cá, pra cá Eita, pega! Caramba, mano Mano, eu tô baixando ele Porque ele tá meio subvernado Sobe, sobe, sobe Opa Opa Uou Peguei o jeito Olha aí, olha aí Eu não liguei a telinha aqui Ah, rapaziada Ó, tem que ligar aqui a telinha Um Ligou a telinha Não sinal A equipe não abre Porque não tá funcionando Calma, deixa eu dar um tempinho pra ela Desliga e liga de novo O brinquedo todo O controle, né? Vamos fazer isso de novo Segura aqui, galera Léo, vamos lá Galera, eu vou ligar E desligar Aí, ó Rapaziada, é o seguinte Aqui a gente conseguiu a imagem, ó Com o Power Bang aqui, ó Pegou aqui o drone Olha a telinha Vira a telinha ali, ó Ah, não pega muito não Que branqueou, Gui Brangueou Brangueou tudo, cara Não mexe, Gui É tipo Tá em 1000 FPS Tava bom Ai, meu Deus Só queimou Pão Pão Pé aqui, galera Ah, Gui O drone é ruim, hein? Não, mano Não é o drone que tá ruim, não É a tela Aita, peste Começou a voar, rapaziada Tá gravando ali? Tá Aqui, ó Mas não, tá gravando a câmera dele? Ah, não Não sei Vai, rec Rec Será que tinha aparecido aqui? Opa, opa, opa Gui, coloca de trás De costas Calma, que eu tô trazendo Ele é muito... Mano Ele é muito incontrolável, rapaziada Depois deixa eu voar um pouquinho Ah, mano O problema é que não vai chegar a minha vez Coloca ele de costas Que é mais fácil de pilotar aqui O problema é que eu não sei se tá gravando, galera Ô, Zé Ah, Zé Galera, a gente precisa ver a telinha Pra ver se tá gravando aqui o controle ou não Porque Eu acho que é aqui Eu acho que na verdade aqui não aparece nada Aí não aparece não? Não, é aqui Ó Tem um óculos especial pra enxergar a tela Tá vendo, ó Ó, aperta pra câmera de novo Function Opa Já foi direto no suspeito Tá passando dificuldade, velho? Ah, mano Tá passando dificuldade? Galera, é um negócio tão legal pra gravar Mas eu queria que ele tivesse funcionandinho, mano É que veio com defeitinho Ah, é que é do Palaguai Vem galandia Opa, Alaguai, galera A gente vai mais uma vez Só voar lá Tentar entrar de novo Só voar lá Funcionar Rapaz, o Renan, ele descobriu Descobriu essa época Não rela, então Ô, Osmar É que o Thiago me deu um negócio porcaria desse aqui Deixa eu te... Tá parado É daquele mesmo Daquele dejeitão mesmo Meu Deus Ah, vai, vai, tá ali Ficou nervoso Nossa, ele tá de frente com nós, é difícil, mano Opa, opa Ó, ó Mas deve ser um 2 FPS Aí, foi Virei ele Olha, mano Olha nós, olha nós Olha o tamo aí Olha ele aqui na câmera Alguém filmou com o celular Que a telinha aqui, pelo amor de Deus Deixa eu gravar Vem aqui, pinobre Vou gravar aqui Alguém grava o dono Pelo amor de Deus Ele vai perder Eu tô tentando Olha, olha O drone Ih, esse aqui não tá gravando nada Porque, olha onde tá a câmera Olha onde tá a outra coisa Meu Deus, eu tô perdido Ó, vou começar a pilotar Vou começar a pilotar Agora, eu não tô olhando mais Vai, mais uma vez Vai, vai Ó, vou começar a subir Ó, até perdeu o sinal, vai Viste, isso Sobe, sobe, Gui Sobe, sobe Aê, perdeu Ó, vou virar Vai perder aqui Olha isso Olha a espaçonave Tá perdendo o sinal, Gui Que? Viado, é muito grande Vai cair Vai cair, viado Vai bater Parece o Coffee Dude Parece o Coffee Dude Na moral Que drone Sensacional Deixa eu trazer ele pra cá Ó, tô trazendo ele pra cá Rapaziada O Alec aqui não tá gravando certo não O Alec Grava certo Eu vou trazer ele aqui Eu vou dar um arrasante com ele aqui Ai, como você vai cair Ai, 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 ai Caiu 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 no negócio do Renan Caiu no quarto do Renan Caiu na casa do Renan Caiu na casa do Renan, galera Caiu na casa do Renan Ó, cortador de grama Mano Ó Piva mandada Não, piva mandada, caramba Vai lá buscar agora Pegue uma vassoura Pegue uma vassoura Ô, ô, quantos são? Rapaziada do céu Que merda Ô, que drone Maluco Ô, o drone Ele foi desgovernado, Zé Olha lá Ó, tentando pegar a bola Ah, rapaziada Estamos trazendo até a escada aqui Mas o que importa é que tá funcionando A tela Não, a men Graças a Deus Segura aqui que eu vou subir lá em cima. Ah, entendi essa tela aqui. Essa tela dele. Ligura, Zezé. Que medo. Segura a escada, Zezé, que vai agora salvar o soldado Ryan, galera. Espero que não tenha quebrado nada, mano, porque esses drones capetos, qualquer quedinha dá ruim. Tá na mão! Boa! Gui, achou Gui? Achou aqui, ó. Aê! Achou a tela boa! Calma aí, que eu tô descendo. Segura aí! Ela pegou o mesmo sinal? Olha só o tamanho da tela aqui. Vem comigo que eu sou o pai dos drones. Vem comigo, mano. Agora sim, mano. Pegou o mesmo sinal, mano? Eu peguei de baixinho e vou dar na mão de vocês. Galera, fazer o seguinte. Agora eu peguei bem baixinho. De verdade, vem cá, vem cá. Eu peguei bem baixinho. Gui, eu vou deixar vocês brincar baixinho. Olha na câmera, olha na câmera também. Galera, olha que legal. Gui, você sabe que o Thiago, ele quebrou o meu carro quando bateu. E tudo mais, né? É, é aqui, ó. Isso. Vou ficar aqui, Gui. Se você solta ele fica voando... Ele fica voando. Ele é bem insensível. Ele é bem insensível. Vai, vai, sobe ele. Ó, Renan, eu vou deixar você, Renan. Ah, mano. Vai, pô, deixa eu. Ele é meio desgovernante. Mano, ele é meio desgovernante. Olha, Renan. Ó, tá na mão do Renan. Tá na mão do Renan. E nós tá aqui na telinha vendo. Nós tá aqui na telinha vendo. Mano, parece um alienígena. Acelera, essa bagulha vai cair. Acelera, não, acelera. Deixa eu acelerar um pouquinho. Mano, que legal! Tá sem bateria. Legal pra você que brincou. Traz perto. Não dá na mão do Léo lá em cima, não. Olha a altura que tá aí. O Renan quer dar na mão do Léo. Eu consigo dirigir. Não consegue, não. Vai, agora eu, então. Não consegue, não. É do Gui, o brinquedo. Deixa eu brincar. Ah, não! Pô, não! Pô, não! Quem ganha? Ah, cuidado! Um só. É eu. Aê! Aê! Da cima pra baixo. Vem cá, vem cá. Filma aqui. Olha! Aê! Olha esse gaizinho! Tá maluco! A parte vermelha é pra frente, Thiago. Tá vendo o que eu quiser? Olha o que eu quiser, Thiago. Mano! Olha o que eu quiser. Olha que droga! Mano, olha o Thiago! Olha o Thiaguinho! Nossa, botou pressão! Vai jogar, Thiago! Thiago, vai jogar, Thiago! Ah, agora não pega, mas ficou de frente, Thiago. Devagar, devagar, devagar. Agora ficou de frente. Não deixa ele cair muito rápido. Isso aqui é muito funcional, mano. Vamos deixar o Léo brincar um pouquinho? Vamos! Vamos bater. Léo, pelo amor de Deus, Léo. Eu nem tirei thumb, Léo. Olha ele tentando pegar. Você vai aonde, Thiago? Pagar essa bateria dele. Olha isso, Léo! Que drone nervoso! Ele é levinho! Que drone nervoso! Sai, Sky. Bora! Nossa! Nossa! Pera aí! Antes de eu voar, Léo! E aí, Thiago? De 0 a 10, esse drone da China. Vai explodir? Vai explodir? Tá bom! Oxi! Parece que ele já racha. Pra cima e baixo! Ai! Ai, que bom negócio! Viado, você viu que eu vi? Ele virou mortal! Ele vira, viado. Qual botão que você apertou? Eu quero ver esse mortal. Não, eu quero ver esse mortal. Não, eu quero ver esse. Eu quero ver esse dela. Eu vejo! Eu quero ver esse dela. Eu que achei! Você já viu isso? O dono da bola não pode brincar com a bola. Ah, tá bom! Vai tomar no zói. Esse vídeo não é mais seu, não. Vai, vai, vai. 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 Levanta pra cima, pelo menos. Mas não tá subindo mais, ó. O Thiago brincou junto da bateria. Não tá subindo mais. Vai, vai. É que tem que erguer deba... Você traz os brinquedos muito legais aqui. Tem que erguer debaixo, airguer de cima, no должен. Mas não, ninguém deixou eu brincar, viado. É, ergue daqui, ó. Qual, mole. Calma a bateria. Ah, ê, tô falando! Não tem outra bateria? Não tem outra bateria, né? Não tem outra bateria. Mas não, tá bom. Deu pra brincar. Adeu. Vai dar coffee. Vale de divertir uma dessas. Mas na moral, esse drone chinês aqui... Foi a melhor aquisição que eu já tive na minha vida, Rapaziada. Por quê? Ele é rápido, ele é... Você ganhando o leite confundue? Não, não, eu tenho bateria desse aqui de dois Zezé. Você tem? Então manda lá. Agora eu vou fazer o seguinte, rapaziada, só para vocês entenderem. Eu vou pegar o meu drone FPV, como é a diferença desse drone para o FPV, mano. Se liga. Pronto, já preparei agora os dois drones, rapaziada. O meu FPV e o drone da China. O da China já está montado e esse aqui, galera, é o meu FPV. Mano, ele é um drone muito rápido. E eu vou ligar ele agora só para vocês verem a dimensão desse comparado a esse. Ó, rapaziada, eu e o Renan estão aqui já faz uns 20 minutos tentando ligar o meu FPV, só que não deu certo, infelizmente. Esse dronezinho meu aqui, galera, como a gente mora perto de um aeroporto, ele nunca meio que dá para funcionar. Então, como o Leo descobriu uma manobra diferente nesse aqui, eu vou tentar agora. Ó, o Leo falou que era esse botão aqui que ele virou um 360. Então eu quero ver esse 360 também, mano. Ó, liga. Vou ligar aqui esse botão desse aqui que funciona. Ignorante, né? Ignorante. Cadê a bateria? Eu quero voar sem bateria. É a equipe nobre. É que a equipe nobre ia dessa vez e falhou, rapaziada. Calma aí. Galera, pronto, ligamos. Agora vai dar certo. Agora vai. Ah, agora foi, mano. Ó o barulho. Vamos ver se vai virar o 360, ó. Ergui. É muito legal isso. Ó, ergui. Vou apertar. Aperta mais alto. Aperta mais alto, aperta mais alto. Pera aí, ó. Ô, Leo. Deu. Vou estabilizar. Vai, vai, vai. Acelera. Vamos ver que pareça. Nossa. 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 Piada. Galera, o bicho virou pirueta, né? Mano, vou erguer ele de novo. Vou apertar uma vez. Pô, o legal é que ele ergue tipo assim. Aí, não. Tadeira. Galera, ele é meio difícil de controlar, tá? Ó, vou apertar o outro, né? Vou apertar o outro. É a cabeça do grávio, entendeu? Vai, vai, aperta. Nossa, foi pra frente. Que legal! Tô tentando tocar. Ó, é esse botão aqui que vira mortal. E aí, você dá o reverso de novo, porque ele vai voltar sem força. Entendi. Galera, que dronezinho mais legal, véi. Que zica. Tem que trimar ele, viu? Vai, né? É agora o momento, molecada. Vai. Ó, 360. Ah, que da hora, velho! Papadiaga, na moral, esse drone aqui da China foi a minha melhor aquisição até agora. Olha lá, olha lá, Tiagão. Pegue pra cima, né? A bateria dele já tá meio... A bateria dele já tá fraca já. Vou empurrar ele. Acabou. Acabou? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai! Cuidão! Nossa! Ah! Ele me deu o controle na mão! Ele quebrou e me deu o controle na mão! Vai, deu! Vamos lá ver o que quebrou, rapaziada. Ai, que tristeza! Só ele quebrou, não. Só ele saiu. Ah, quebrou sim. Não, não. Que o pino, um pininho. Quebrou um pininho, Zezé. Aqui, rapaziada. Ó, perdemos aqui o conectãozinho. Aqui, ó. Mais uma saudinha. Não, 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 não. Deixa eu dar uma saca. Aqui, bota aí. E aí, Zezé. E aí, moleque. Aqui é mecânico, rapaz. Aí, ô. Vamos ver se ele funcionar, ó. Ave Maria. Aqui é o primeiro. Oi! Ai, ele tem uma chafinha aqui. Saiu, mano. Rapaziada, se você curtiu esse vídeo, mano, não esquece. Deixa muito seu like. Se vocês gostam dessas compras da China que eu faço, mano, não esquece. Deixa seu like. Dronesão maluco. Eu quero comprar drones maiores que esse, tá bom? Valeu, falou. Beijão no coração e...